Moradores do Jardim Bandeirantes cobram providências para que um terreno no bairro não vire ecoponto. A área é particular e já acumula diversos tipos de resíduos. Segundo os vizinhos, o despejo irregular começou há uns cinco meses. Antes, o terreno era usado por uma empresa que utilizava o espaço para guardar postes como esses. Mas os novos donos não teriam permitido mais o uso da área. Desde então, virou um ponto de descarte clandestino, principalmente de restos de reforma ou construção. A nossa preocupação é que se a prefeitura não fizer nada, que vai acabar se transformando realmente como era o ecoponto, num lixão onde as pessoas jogam animais mortos, onde jogam as coisas aí que fica a céu aberto, lá o cúmulo de água, de mau cheiro. Além de entulhos, há ainda vasos sanitários. Encontramos também galhos de árvores e latas de tintas e de material de pintura. Parte do lixo foi queimada. A pouca chuva do fim de semana foi suficiente para acumular água parada. Possíveis criadouros do mosquito da dengue. Nós trabalhamos constantemente pela redução do índice de larvas do mosquito da dengue, que está alto na região e aqui realmente está virando um criadouro a céu aberto. Em nome do Conselho da Região Oeste, os moradores vão pedir providências à Secretaria de Saúde. Nós pedimos é que limpem esse terreno, se for o caso de aplicar uma multa para o dono do terreno, porque ele abandonou tudo aqui, né? Então que seja feito conforme a prefeitura achar que seja melhor, mas desde que inibam as pessoas de jogar os lixos aqui. O Instituto Ambiental do Paraná disse que vai verificar o caso ainda hoje.